O Júlio tá vindo Vai Maurício Sai fora desse Júlio Você tá atrás dele Aí ó É assim Vou votar Tomou, tomou Abre, abre, abre Valeu, valeu Valeu Viva Valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega Maurício! Pega Maurício! Pega Maurício! Rápido, matou. Rápido, matou. Rápido, matou.